Olha aqui no sítio nessa época tem muita manga, então as abelhas costumam vir coletar nas mangas, cai muita manga e fica assim, só que aí eu resolvi colocar os quadros que eu tirei de uma melgueira ali que tinha colocado para escorrer, não tinha escorrido tudo, eu pensei então vou colocar aqui para as abelhas limpar esses favos, isso tem uns 20 minutos, dá uma olhada, os 20 minutos que eu coloquei aqui, vai vendo a quantidade de abelha que veio coletar aqui esse resto de mel que eu deixei nesses quadros, dá uma olhada nisso, dá uma olhada, isso eu estou aqui a 50 centímetros, mas não vão me atacar porque já estão trabalhando, dá uma olhada, coisa linda! Tchau! E aí E aí E aí terra Tchau, tchau.